E aí galera, beleza? Estamos aqui com o Minecraft e a gente vai jogar aqui hoje o SkyBlock. Então vamos começar. Bem, primeiro eu vou cortar essa árvore aqui. Não, não vamos não. Tirar a terra. Deixa eu baixar um pouco o som. Beleza? Primeiro vamos pegar essa terra. Aqui, porque é tudo escasso aqui. Então, temos que aproveitar tudo. Esse mapa é bem legal. Jogar ele no multiplayer também é legal. Depois a gente vai lá. Aqui já tem uma grama, ainda bem. Já desceu. Coletar aqui rapidão. Ah, caiu lá embaixo. Coletar tudo. O que eu estou vendo aqui tem 20 objetivos. Acho que vou baixar mais um pouco o som. Deve estar alto. Música também. Beleza. Então vamos lá. Nosso primeiro objetivo é construir um girador de cobblestone. Bem, primeiro a gente vai arrumar o chão aqui. Ixi, peraí. Vamos arrumar o chão. Deixar tudo certo aqui. Porque esse grama e tal. Vai ficar da hora. Agora. Aí, agora. Aqui. Para a gente pegar os. As mudas. Da árvore. Fazer grande aqui para não. Perder nada. Que vai cair. Tudo. Aí, aí já está bom. Vamos. Ixi, peraí. Aqui do lado. Acabou. Vou pegar. Essa terra tem que aproveitar muito bem. Porque. É a única que tem. No jogo. Pelo menos nesse mapa. Vamos lá. Vou pegar madeira. E agora. Aproveitar. Tô tudo aqui. Ao máximo. Tem que cair uma muda. Tem que cair uma muda. Se não cair nada, acabou o jogo. Nossa, velho. E agora? Nossa, tá acabando. E agora? Vou jogar aqui do lado. Cara. Três chances. Tem que cair. Uma. Não, duas. Ai. Beleza. Que sorte, hein. Faltou uma ali, ó. Bem, a gente já tem uma já. Valeu. Essa foi por pouco. Muito pouco. Pronto. Podia cair, mais uma. Vamos fazer outra árvore. Pô, aquilo não vai sumir. Bom, beleza. Vamos lá. Próxima parte. Vamos processar essa madeira. Pronto. Agora, vamos fazer uns sticks. Beleza. Deixa eu fazer uma mesa de trabalho. Uma picareta. Pronto, agora. Ixi. Bem, fizemos besteira já. Fizemos não, eu fiz. Beleza. Vamos ter que arrumar uma besteira aqui, eu fiz. Não, façam isso. Essa besteira. Eu coloquei errado. Tem que consertar. Beleza, eu vou tentar pegar pedra. Eu vou queimar um monte de madeira aqui, mas eu vou tentar arrumar a besteira que eu fiz e já volto. Beleza, pessoal. Voltei. Então, consertei aqui a besteira que eu fiz, mas ainda não tá bom, não. Fiz assim, ó. Sei lá. Prefiro assim, desse jeito, porque... Sei lá, dá pra você controlar melhor. Sei lá. Pelo menos é assim que eu gosto mais pra mim, mas eu acho que é mais rápido. Você pega, ó. Coloca a água ali no canto. Deixa um bloco no meio. Coloca a lava, daí você pega de novo a lava e pronto. Quatro blocos pra você... Quebrar. Daí a água vai trazer o bloco pra cá, pra ponta. E você faz isso de novo. Sei lá, eu acho mais fácil. Beleza, eu vou fazer isso até pegar bastante pedra aqui. Daí eu volto. Voltei. Aqui. Recolhi bastante pedra. Vai que isso demora, tá? Vai recolher, então... Leva muito tempo. Só um dia aqui no jogo. Acho que agora a gente já pode construir a nossa casa. Que é o segundo objetivo. Que é o segundo objetivo. Segundo passo aqui pra gente. Vamos lá. Construir aqui na beirada. Ixi. Essa árvore tá demorando pra crescer, viu? Fazer o piso. Melhor economizar nesse piso aqui. Muito bem. Aqui, aqui. Preciso de uma porta. Fazer a porta. Beleza. A porta vai ser aqui. Ah, não. Peraí, aqui não. Aqui no meio. Esse tamanho tá bom? Faz um pouquinho maior. Beleza. Beleza. Agora a gente vai... Agora a gente vai... 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 Eita, a pedra já vai acabar. Acabou... Vou colocar... A mesa aqui pra dentro. Ixi. A árvore vai invadir minha casa quando ela crescer. Agora já foi, né? Bem, eu vou recolher mais pedra aqui. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Voltei, galera. Tô terminando de coletar aqui. Já coletei bastante. Vamos ver se eu termino a casa agora. E a árvore não cresceu ainda. E aí do lado... Ai! Nossa! Aqui... Do lado não coloca. Precisa colocar. Beleza! É... Falta uma janela, né? Pra frente eu faço. Agora vamos fechar. O teto. Eu vou cair daqui melhor. Melhor descer. Beleza. Pronto. Eu acho que essa árvore não vai crescer. Não sei porquê. Espera aí. Deixa eu tirar essa pedra daqui. Eita! Aí! Pronto. Vem com a madeira que a gente tem. Não dá pra fazer baú. Ixi! Vamos fazer o que mais? Vamos fazer uma espada. Porque a noite o bicho pega aqui. Ah, não. Tem um baú aqui fora. Ai, garoto. Vamos roubar esse baú. Ah! Aí! Pronto. Beleza. Vamos guardar as coisas importantes. Fica só com as ferramentas. Precisando de umas tochas, né? Ah! Vamos fazer um forno. Beleza. Vou lá coletar pedra e já volto. Voltei aqui. Terminando aqui. Mais uma. Vem, ó. Aí. Pronto. Agora... Vou guardar esse balde. Esse balde, né? Minha vida. Vamos fazer aqui um forno. Uma fornalha. Beleza. Tem uma... Ixi! Vai fazer tocha, mas não vai dar. Eita! Tem que esperar crescer. Bem... Eu acho que... Guarda pedra. Acho que o episódio de hoje... Fica por aqui. Vou trazer outros episódios aqui na sequência. Ih! Cara! Acabou minha... Careta. Ixi! Vamos ver. Ainda bem que eu tenho madeira aqui. Daqui a pouco acaba a madeira. Acaba tudo... Tudo... E lascou. Opa! Espera. Fazer aqui outra pericareta. Beleza. Guarda as coisas. É isso. Beleza. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu vou continuar gravando mais episódios pra vocês. Pra você que tá assistindo aí. Dá um joinha aí se você gostou do vídeo. Favorite também se você... Se você gostou bastante. E deixa seus comentários aí que eu vou ler. Se você quiser dar dicas aqui pra... Pra mim aqui nesse... Nesse mapa aqui. Eu aceito. É a segunda vez que eu tô jogando ele. A primeira vez eu fiz. Eu construí tudo beleza. Daí sem querer tipo... Fiz uma obsidian. Daí ferrou tudo. Daí eu parei. Daí agora... Vamos ver se vai dar certo. Dessa vez. Então é isso aí. Se... Inscreva-se aí no canal também. Pra receber vídeos novos. E já tá ficando noite. Tá ficando perigoso aqui fora. Não tenho cama ainda. Beleza. Então é isso aí. Até a próxima pessoal. Tchau.